Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questão da VUNESP de São Paulo. Perfeito? Então, é um problema do primeiro grau e é uma questão interessante. Vale a pena. Não é uma questão difícil não, mas vale a pena a gente fazer. Eu farei essa questão de dois caminhos diferentes. Perfeito? Eu estarei fazendo, usando os conteúdos, os conceitos de problema do primeiro grau, aí caindo em um sistema de equações do primeiro grau. E depois farei, então, por raciocínio lógico, onde a gente vai fazer praticamente sem usarmos conta nem conteúdos nenhum. Só usando o nosso raciocínio. Tá bom, gente? Vamos lá. De terceira questão. Dois produtos químicos P e Q são usados em um laboratório. Cada um grama do produto P custa 3 centavos e cada um grama do produto Q custa 5 centavos. Se 100 gramas de uma mistura dos dois produtos custam 3,60, a quantidade do produto P contida nessa mistura é... E aqui vem cinco itens. Vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. Tá bom, gente? Bom, vamos resolver para o sistema, gente. Eu tenho dois produtos P e Q. Eu sei que a soma de suas quantidades, o problema está nos afirmando, olha lá. É, ó, 100 gramas. Vale 100 gramas, perfeito? Olha lá. P mais Q, 100 gramas, tá certo? De P e de Q, do produto P e Q. E ele diz mais o seguinte. O produto P custa 3 centavos e o produto Q, cada um grama, né? Custa 5 centavos. Então, vê se essa equação aqui não está correta. 0,03, quer dizer, o preço do produto P vezes a quantidade dele, mais o preço do produto Q vezes a quantidade dele, vai me dar o preço que eu tenho, finalmente, que é o preço desses 100 gramas, que dá quanto? 3,60, perfeito? 0,03 P mais 0,05 Q é igual a quanto? 3,60, né? Tá claro isso, não tá, gente? Quer dizer, por exemplo, vamos dar só um exemplo, Abidinha. Se eu compro banana e laranja, né? Se cada banana custa 3 centavos, 3 centavos vezes a quantidade de bananas, mais 5 centavos vezes a quantidade de laranja, me dá o total da minha compra. Claro, tá bom, gente? Eu estou percebendo que eu estou diante de quê? De um sistema de equações do primeiro grau. A primeira equação, P mais Q é igual a 100. E a segunda equação, 0,03 vezes P, mais 0,05 Q, me leva a quanto? 3,60. E trabalhar, gente, trabalhar com o número decimal é sempre muito chato, é sempre muito complicado. O melhor para nós é o quê? É tentarmos desaparecer com eles. E é o que eu vou fazer agora. Nessa segunda equação, gente, vou multiplicar toda a equação por 100. Por que por 100? Aqui não tem duas casas decimais? Aqui não tem duas? E aqui também não tem duas, gente? Se eu multiplicar por 100, essa vírgula vai andar duas casas para a direita e vai desaparecer essas vírgulas incômodas. Tá bom, gente? Cada um deles, multiplicar cada um deles por 100 eu terei. Isso aqui vezes 100 dá 3P, 0,05 Q, vezes 100, isso dá 5Q, isso é igual a 3,60 vezes 100, que dá 360. Fica bonitinho? Então, tem duas equações, P mais Q é igual a 100 e, finalmente, 3P mais 5Q é igual a 360. Olha o que eu vou fazer agora para que nós resolvamos por adição. E a ideia da adição é o quê? Nós igualarmos coeficientes iguais. Então, eu vou igualar esse 3P. Eu vou fazer com que aqui em cima apareça o 3P. E para que eu consiga isso, gente, eu tenho que multiplicar toda essa equação, primeiro membro e segundo membro, por 3. Não é? 3P, vê se está certo. 3P mais 3Q, tem que multiplicar tudo, hein, gente? É igual a quanto é? 300. Olha que bonitinho. 3P mais 3Q é igual a 300, está certo? 3P mais 5Q é igual a 360. Está certo? Aí, muitas vezes, o aluno fala assim, a gente pode simplificar a primeira, não pode? Mas, espera aí, se eu simplificar, eu volto onde eu estava. Está certo? Eu multipliquei tudo por 3, é claro que vai ser tudo divisível por 3. Então, não é isso. A proposta era o quê? Era igualar os coeficientes de P. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir a segunda equação da primeira. Assim, quer ver? 3P menos 3P mais 5Q menos 3Q. Lembra que eu estou diminuindo. É igual a quem? 360 menos 300. E eu fiz isso para quê? Porque 3P menos 3P desaparece. Eu tenho 5Q menos 3Q. Eu terei quanto? 2Q é igual a 360 menos 360. 2Q é igual a 60. E o meu Q é igual a quanto? 30. No meu caso aqui, 30 gramas. Perfeito? Então, a quantidade do produto Q são 30 gramas. E aí, fica fácil achar a quantidade do produto P, que é justamente o que o problema nos pede. Não é isso? Se a soma dos dois, a quantidade presente é, no total, é 100 gramas, e eu já tenho 30 gramas do Q, é claro que o P só pode ser 100 menos 30, 70 gramas. Então, eu tenho 30 gramas do Q e tenho 70 gramas do P. Será que está certo isso? Vamos verificar, gente. 30 gramas, né? Cada uma delas, a 5 centavos, eu teria 30 vezes 0,05. Mais quanto? Mais a quantidade que eu tenho do P, que são 70. O preço unitário do grama é 3 centavos. Então, eu tenho 70 vezes 0,03. Eu terei 1,50 mais 2,10. Me leva realmente a 3,60. Bateu, conferiu certinho. Nosso problema, a resposta é o quê? Ele quer saber a quantidade do produto P contida nessa mistura. A quantidade P, acabamos de descobrir, são 70 gramas do produto P. A resposta certa está na letra A. Olha lá, logo a primeira, olha lá. 70 gramas. Viu lá, gente? Não é uma questão difícil, é uma questão fácil. O grande problema dos problemas do primeiro grau são as interpretações. É a gente transformar o que a gente está lendo numa linguagem matemática, ou seja, na linguagem das equações. Perfeito? Feito isso, a gente realmente, facilmente resolve o problema. Está certo? Então, gente, o que eles falaram, o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo portal matematicamuitofácil.com. Não é um simples site, né? Eu digo que é um portal na medida em que nós temos 320 páginas. Praticamente 320 páginas focadas, especializadas no ensino fundamental. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você precisar, quando você precisar, quando você puder, quando você quiser. E o importante, o nosso site é totalmente gratuito. E é mesmo, não tem pegadinha, não tem brincadeira. O nosso site é gratuito do início ao fim. Perfeito? Então, você que é concursante, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, se o programa de seu concurso consta conteúdos do ensino médio, gente, eu tenho certeza que a visita ao nosso site matemática é muito fácil. Lhe será muito útil. Tenho certeza mesmo. Tem muito conteúdo, exercícios propostas, exercícios de dúvida, teoria completa. Portanto, vale realmente a pena a sua visita. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.